Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Bezerra, sou diretor daqui da Escola Fazendária e gostaria de dar as boas-vindas para vocês. A gente está realizando mais um evento desse ciclo de palestras, é o oitavo evento e o último, infelizmente, e o tema de hoje vai ser sobre o controle na administração pública paulista, tratando sobre os procedimentos disciplinares na administração pública estadual direta e autárquica. Essa iniciativa, na verdade, é capitaneada pela EGAP, a Escola de Governo da Administração Pública, lá da Secretaria de Planejamento e Gestão, e tem a participação também daqui da Secretaria da Fazenda, com a Escola Fazendária participando e também com o Departamento de Controle e Avaliação. Além disso, participa o Tribunal de Contas, representado pela Escola Paulista de Contas Públicas, e também a Corregedoria Geral de Administração. Então, eu só vim mais para dar as boas-vindas a vocês, espero que seja um excelente evento. E agora eu vou convidar a Laura para compor a mesa, que é ela que vai mediar o debate. A Laura é da Secretaria de Planejamento. Bom dia a todos e a todas que estão aqui conosco em mais essa manhã do debate sobre controle na administração pública paulista. Como o Rodrigo disse, esse é o nosso último debate do ano, o oitavo debate, de um ciclo que se mostrou um grande acerto, acho que de iniciativa. Enfatizo mais uma vez que o mérito disso é do Tiago, que é o diretor da IGAP, e que percebeu a necessidade de promover esse diálogo entre os órgãos controladores e as unidades da administração pública como uma forma de aprendizado mútuo. Eu tenho certeza que todos os palestrantes que participaram dos debates ao longo do ano também aprenderam muito nas trocas que aconteceram com o público presente a esse ciclo. Bom, nesse último debate, como o Rodrigo disse, nós vamos tratar da questão dos procedimentos disciplinares na administração pública estadual, direta e autárquica. Para isso, nós convidamos dois expositores que conhecem profundamente o tema, atuam nesse tema, que são o Ricardo Kendi Yoshinaga e o Heraldo Ameruso Ottoni, que eu convido para compor a mesa, e agradeço muito, mais uma vez, a recepção que nos faz aqui a Fazesp, oferecendo esse auditório tão importante para os nossos eventos. Muito obrigada, Rodrigo. Enquanto eles se instalam, eu vou apresentar os nossos dois expositores. O Ricardo, que é o primeiro ali na ponta da mesa, ele é procurador do Estado desde 1993, ele é corregedor auxiliar da corregidoria da PGE, ele foi o corregidor auxiliar da corregidoria da PGE de 2001 a 2006, procurador coordenador da Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares no período de 2011 a 2012, procurador do Estado responsável pelo expediente da PPD entre 2012 e 2014, e atualmente ele está em exercício como assessor da presidência da CGA, e a formação dele é como bacharel de Direito da USP. O Heraldo, que está aqui ao meu lado, ele é procurador do Estado desde 1998, foi corregedor auxiliar da corregidoria da PGE de 2010 a 2012, procurador do Estado de Estado assistente da PPD de 2012 a 2015, procurador do Estado respondendo pelo expediente da PPD desde 2015, e ele é especialista em Direito do Estado pela Escola Superior da PGE. Bom, eu passo então a palavra ao Ricardo. Bom dia a todos, para quem me conhece, meu nome é Ricardo, trabalho, sou procurador do Estado de carreira, mas estou afastado do meu exercício lá na CGA, na CGA, na CGA de Direito da Administração, desde 2015, e, principalmente, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pelos organizadores do evento, e o faço na pessoa da professora Laura, do colega Mário Porto, e parabenizá-los pela iniciativa, pela realização desse ciclo de debates durante esse ano, que, tenho certeza, foi de utilidade para todos nós, uma vez que trouxe para nós conhecimentos, informações sobre assuntos tão caros, para nós, serviços públicos, que lidamos com assuntos vinculados à administração pública. Também gostaria de agradecer e de ser da honra de poder compartilhar essa mesa de debates para o doutor Heraldo, procurador-chefe da PPD. Mesmo à distância, o doutor Heraldo tem acompanhado o seu trabalho lá à frente dessa especializada da PGR, e sou testemunha aí da excelência do trabalho, da excelência da gestão do doutor Heraldo à frente do órgão, seja do seu ponto de vista de gestão administrativa, gerenciar recursos humanos, materiais, e, sobretudo, do seu ponto de vista técnico, trazendo aí novas diretrizes, novas orientações na área do direito disciplinar no Estado de São Paulo. Então, doutor Heraldo, meus cumprimentos aí pela gestão e é um prazer, novamente, dividindo uma mesa de debates. Bom, eu vou falar, fui convidado para falar um pouco sobre a CGA, fazer uma breve apresentação da CGA, e também falar sobre as apurações disciplinares no âmbito da administração pública estadual. Eu montei aqui um tópico, sucinto do que eu pretendo falar aí na menina de hoje. Então, vou fazer a apresentação da CGA, o contexto da apuração preliminar e prisão legal, onde se situa a apuração preliminar, no âmbito das apurações administrativas, e onde ela está prevista, características da apuração preliminar, e, por fim, aspectos práticos relacionados à condução da apuração preliminar. Bom, CGA, Corregedoria Geral da Administração. Como vocês já estão cansados de saber, nós, da administração pública, estamos vinculados a alguns princípios previstos aí na nossa Constituição Federal. Legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade. São os princípios previstos no artigo 37 da nossa Constituição. Então, a administração deve se balizar, deve balizar sua atuação com base nesses princípios. Para que ela possa, que as atividades administrativas sejam realizadas com base neles, a gente precisa controlar essas atividades. A gente precisa ter uma atividade de fiscalização, de auditoria, de controle mesmo do que a administração, os seus gestores estão fazendo. Nesse contexto, e mais especificamente aqui no nosso caso, no Estado de São Paulo, a Constituição Estadual prevê a necessidade do poder executivo, legislativo e judiciário manter o sistema de controle interno que vai justamente garantir que a administração exerça suas atividades com base nos princípios maiores previstos no 37 da Constituição Federal. No Estado de São Paulo, tem um decreto estadual, 57.500 de 2011, que reorganiza, na verdade, a CGA já tinha uma organização anterior prevista em legislação, anterior a 2011, mas o decreto de 2011 trouxe a atual formatação da CGA, estabelecendo, inclusive, suas atribuições de órgão central de controle interno sem prejuízo do controle difuso, ou seja, aquele controle que é executado no âmbito de cada uma das unidades administrativas do Estado. Bom, atribuições da CGA estão previstas no artigo 6º do decreto. Eu coloquei aqui apenas algumas das atribuições previstas no decreto, só para vocês terem uma ideia geral de como é que a coisa funciona lá. Então, vamos lá, verificar a regularidade das atividades executadas nos órgãos da administração direta, direta, fundacional, e dos atos praticados pelos agentes públicos. Essa é a atividade ordinária da CGA, é a atuação convencional, a atuação de fiscalização, de auditoria, em relação às atividades que são executadas no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São Paulo. Acompanhamento e exame de atividades executadas por outros órgãos de controle interno. Nós também temos a atribuição de, em determinados casos, acompanharmos as atividades que são desempenhadas por outros órgãos de controle. Olha, de repente está correndo um expediente na corrigidoria da Fundação Casa, mas a administração tem interesse em acompanhar o seguinte, daquela apuração. Nós montamos o expediente e acompanhamos o andamento dos trabalhos que são desempenhados pela corrigidoria da Fundação Casa. Acompanhamento de contratações, terceirizações, na verdade, a gente também faz o monitoramento dos procedimentos licitatórios, contratos que são avançados, seja contratos de compra como contratos de serviço, e aí temos o monitoramento dos contratos terceirizados e também de suas respectivas execuções, além da análise dos contratos de gestão e convênio. Inspeção preventiva nas obras, a gente também tem uma equipe que faz essa inspeção nas obras que são realizadas pelo Estado de São Paulo, a fim de verificar se a medição está correta, se a execução está sendo feita dentro daqueles princípios lá do 27. Concessão de diárias, também a gente fiscaliza prestação de contas, pagamentos de diárias, pagamentos de viagem, passagem aérea, enfim, serviço é o que não falta. Além dessas atribuições que estavam previstas no artigo 6º, nós temos também algumas outras atribuições previstas em legislações esparsas, por exemplo, o decreto 57.501, de 2011, atribui a CGA a responsabilidade pela coordenação, pela administração do cadastro de entidades, o CE e pela expedição do certificado de regularidade cadastral das entidades. São aquelas entidades, enfim, lucrativos que firmam qualquer tipo de avença com o governo do Estado. Todas elas precisam estar regularmente cadastradas no CE, no cadastro estadual de entidades, e possuírem, serem detentoras de um certificado válido para fins de firmar essas avenças. A CGA é quem faz esse controle e quem faz pede esse certificado. Decreto 58.276, de 2012, também atribui a CGA a análise da evolução patrimonial de agentes públicos, realizando a apuração preliminar com a avaliação de enriquecimento ilícito. Então, detectada uma eventual incompatibilidade no patrimônio de um determinado agente público, o decreto nos confere legitimidade para a realização de uma apuração preliminar para fins de avaliação dessa evolução patrimonial para a verificação de eventual enriquecimento ilícito. Decreto 60.106, de 2014, ela regulamenta a lei federal de 1846, de 2003, aqui em São Paulo. Essa lei federal é a chamada lei anticorrupção ou lei da empresa língua. Ela é uma lei que veio em 2013, no meio daquela confusão, das movimentações populares lá que clamavam por maior eficácia no combate à corrupção e que foi sancionada na época para fins de responsabilização das pessoas jurídicas que pagam, que eventualmente pratiquem atos lesivos à administração. esse decreto prevê que cabe à CGA a atribuição privativa, privativa, ou seja, só a CGA é quem tem a atribuição de conduzir o processo administrativo de responsabilização. É o processo administrativo que vai apurar à eventual conduta inícita por parte da pessoa jurídica. O decreto prevê também que cabe ao presidente da CGA a atribuição concorrente, ou seja, juntamente com o titular da pasta a possibilidade de determinar a instauração do par, do processo administrativo, como também de aplicar eventual penalidade. No caso da administração indireta, o decreto não confere essa legitimidade, essa atribuição ao presidente da CGA em função da autonomia dos entes da administração indireta. Nesse caso é o titular do ente quem pode determinar a instauração e quem faz o julgamento. Mas a condução do par é feita lá na CGA. E o decreto 62.359.2016 regulamenta a lei federal 13.303.2016. Essa é a lei das empresas estatais que foi sancionada no ano passado e que tem um decreto aqui em São Paulo também no final do ano passado que regulamentou especificamente o tópico relativo aos programas de integridade sistema de integridade das empresas estatais. Esse decreto atribui à CGA a fiscalização pelo cumprimento do decreto. Então, isso tem uns prazos que as empresas estatais devem cumprir para a implantação desse sistema de integridade e cabe à CGA essa fiscalização. Esse rol aqui é só exemplificativo. Se tiver que falar de todos os dispositivos normativos que tratam das atribuições da CGA a gente ficaria aqui um dia todo e não é esse o intuito do evento. Estrutura administrativa. Como é que está estruturada hoje a CGA? A CGA ela está vinculada à Secretaria de Governo do Estado de São Paulo ela fica naquele guarda-chuva da Secretaria de Governo e tem o seu comando exercido por uma presidência cabe ao presidente da CGA a coordenação das atividades do órgão a fixação das diretrizes de atuação do órgão e hoje essa presidência é exercida pelo doutor Ivan Francisco Pereira Agostinho, procurador de Justiça do Ministério Público e que ocupa a titularidade do órgão desde 2015. Vinculada à presidência nós temos as assessorias temos uma assessoria da Polícia Militar uma assessoria da Polícia Civil que nos auxiliam na realização das diligências correcionais e também e principalmente na interlocução seja com a Polícia Civil seja com a Polícia Militar para fins de obtenção de informações junto a esses órgãos. além disso temos uma assessoria da presidência que também presta um assessoramento direto ao presidente minutando atos ofícios comandos normativos e também que auxilia na interlocução com os demais órgãos da CGA e a presidência. Departamentos e setoriais a gente pode dizer que seriam os órgãos fins da CGA são eles que vão se encarregar de fazer as apurações administrativas são eles que vão conduzir os procedimentos correcionais sob responsabilidade do órgão. Os departamentos eles são divididos são fracionados por assunto a especialização se dá por matéria então nós temos um departamento que cuida de análise de licitações contratos outro que analisa faz monitoramento dos contratos terceirizados tem um de inspeção de obras que eu mencionei prestação de contas enfim esses departamentos são segmentados por assunto e as setoriais setoriais são alguns departamentos núcleos melhor dizendo lá da CGA que tratam de assuntos relativos a uma determinada secretaria por questões de conveniência administrativa por questões de demanda enfim entendemos por bem que as setoriais tratassem de todos os assuntos de uma determinada secretaria hoje nós temos três setoriais implantadas uma que cuida dos casos envolvendo a Secretaria da Educação outra da Saúde e uma terceira da Secretaria de Planejamento e diga-se aí 90% dos casos envolvendo eventuais irregularidades incluídas no DETRAN e o centro administrativo que cuida mais da parte administrativa digamos assim a parte operacional da CGA limitação de expedientes atendimento ao público advogados enfim além de cuidar também da parte relativa aos recursos humanos da CGA e a questão de estrutura material essa é basicamente a nossa estrutura eu trouxe alguns números só para vocês terem uma ideia da nossa atuação nós hoje temos cerca de 1.633 expedientes em andamento e aí esses dados que eu vou dizer agora são referentes agosto de 2016 a julho de 2017 a gente ainda não fechou os dados do segundo semestre desse ano então por isso eu peguei para mostragem os dados referentes desde o segundo semestre do ano passado e o primeiro desse ano dos casos que nós concluímos em 250 nós solicitamos a instauração recomendamos a instauração de processo disciplinar 21% dos casos instauração de processo contra pessoas jurídicas em 30 casos leia-se aqui os casos de eventual irregularidade a violação a lei de licitações a 866 eventual inexecução contratual e eventual violação inclusive da lei anticorrupção da lei da empresa luna recomendações diversas aqui podem ser mais diversas de repente algum probleminha procedimental que a gente detecta numa certa unidade administrativa que não enseja responsabilização do agente público mas fica lançada uma recomendação no sentido de eventual redirecionamento da atividade executada na unidade administrativa e arquivamentos 483 41% dos casos aqui nos arquivamentos não só aqueles casos que a gente não detectou responsabilização do agente mas também são casos que a gente faz um acompanhamento uma atuação mais preventiva vamos verificar se num determinado período numa determinada unidade administrativa as despesas de diálogo foram executadas corretamente se um expediente a gente faz um acompanhamento por amostragem e tal e se num determinado unidade administrativa a gente promove o arquivamento esses casos aqui são levados em função disso na verdade é uma atuação mais decorre mais de uma atuação preventiva da CGA e ainda bem que o número de atribamentos dela ressarcimento são esses valores aqui de mais de 15 bilhões na verdade envolvem os procedimentos que foram concluídos pela CGA em que se recomendou a adoção de providências para fim de restituição agrada se vislumbrou eventual ocorrência de dano ao patrimônio público e a necessidade de sua recomposição então vocês vejam aqui que o valor é um que se tem um cuidado específico nessa questão vamos falar um pouco mais na frente vamos falar da apuração preliminar terceirizados 22 milhões e sete o que é isso? na verdade a gente tem um departamento lá que faz monitoramento dos contratos terceirizados vem principalmente a questão da aderência desses contratos com o CAT-TEC e aí a gente tem um sistema lá que toda vez que a administração ou a unidade administrativa firme um contrato faz uma prorrogação de contrato um aditamento que viole os parâmetros fixados pelo CAT-TEC já aponta um alerta e a gente detecta a necessidade de uma renegociação de valores ou até mesmo da rescisão contratual então nessa brincadeira toda aí nesse período de 2000 o monitoramento a última informação que eu tinha estava fazendo monitoramento esse sistema estava fazendo monitoramento de mais de 12 mil contratos da administração pública daí a importância de se ter cuidado em relação a essa questão no nosso site a gente tem os relatórios de atividade anual da CGA vocês podem acessá-la verificar com mais detalhes a nossa atuação e ver como é que funciona como é que está segmentada como é que está fracionada a distribuída atividade a força de trabalho da CGA bom feita a propaganda da CGA vamos falar sobre o que interessa sobre o motivo principal da nossa conversa aqui que são as apurações preliminares esse quadro aqui mostra bem simples simporiamente como é que está estruturada a apuração administrativa no âmbito do estado de São Paulo nós temos ali visualizando lá em cima que a apuração preliminar ela está indicando a flecha dos processos disciplinados ela faz a indicação do caminho que ela vai seguir daqui a gente tira a seguinte conclusão olha a apuração preliminar vai fornecer subsídios para instauração dos processos disciplinados seja sindicância seja PAD seja processo acionatório especificamente sobre eles o doutor herói vai falar mais tarde mas a apuração preliminar desagua nesses processos disciplinados ela é quem vai inicialmente colher as informações sobre eventual irregularidade praticada no âmbito da administração do estado ela vai sempre desaguar no processo disciplinar não necessariamente se de repente você faz a diligência você se mata de procurar analisar documentos ouvir as pessoas e você não encontra elementos suficientes que justifique a instauração de um processo disciplinar você vai arquivar o expediente então não necessariamente a apuração vai desaguar naqueles processos disciplinares ela pode implicar no arquivamento do expediente e nem passar para a fase do procedimento punitivo propriamente dito nós aqui em São Paulo para fins de apuração preliminar a apuração preliminar na administração direta a gente se vale do nosso estatuto é ali que a gente vai procurar as regras relativas à apuração preliminar no caso das autarquias e das empresas públicas sociedade economista fundações elas devem obedecer as normas internas de cada entidade da administração direta no regimento interno da autarquia da empresa pública ela deve procurar o apurador deve procurar o regramento relativo à apuração preliminar normalmente via de regra hoje a grande maioria das autarquias não possuem esse regramento eu me lembro da Paula Souza que recentemente editou um regimento interno onde ela disciplina essa questão das apurações administrativas mas grosso modo a grande maioria das autarquias não disciplina a matéria então elas acabam se socorrendo do que estabelece o estatuto por essa razão hoje eu vou falar especificamente sobre o que está previsto no estatuto porque mesmo porque senão a gente teria que falar sobre cada disciplina interna dos órgãos autárquicos e aí a gente precisaria de uma semana inteira para falar sobre o assunto além do que está previsto no estatuto a gente pode se socorrer também do que estabelece a lei estatual 10.176 anos entre hoje que é a lei dos processos administrativos em geral a gente aplica esse regamento pode aplicar esse regamento de forma subsidiária assim como o que estabelece o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil mais especificamente o CPP o Código de Processo Penal por que isso? porque a apuração preliminar ela tem uma similitude muito próxima uma equivalência muito próxima com o inquérito policial costuma-se dizer que a apuração preliminar está para o processo disciplinar assim como o inquérito policial está para a ação penal e o processo crime então a gente acaba se valendo um pouco também do que estabelece o Código de Processo Penal Previsão legal o estatuto ele foi bem econômico em relação às apurações preliminares ela disciplina a apuração preliminar em dois artigos o que é muito pouco mas enfim é o que temos para hoje o primeiro artigo é o 264 o artigo 264 que fala que a autoridade que por qualquer meio vocês podem ver que está eu fiz questão de que ele faz essa expressão mas eu não vou falar sobre isso agora guarda isso na manga e depois mais tarde a gente fala sobre essa expressão por qualquer meio tiver conhecimento de regularidade praticada o servidor é obrigada a adotar providências isso é importante ele decorre essa obrigatoriedade da apuração administrativa decorre daqueles princípios lá que eu mencionei no começo que vocês estão cansados de saber legalidade pessoalidade moralidade eficiência a administração toda vez que tiver conhecimento de um desvio de rota de um de uma diretriz que não segue aqueles princípios que existem na constituição ela deve fazer a apuração ela deve procurar descobrir o que aconteceu muitos autores falam em poder dever da administração ou seja ela deve fazer a apuração para esclarecimento dos fatos e se for o caso eventual responsabilidade responsabilização do agente público envolvido isso vai ao encontro do próprio dever funcional nosso previsto estatuto nós lá como servidores públicos estatutários temos o dever funcional previsto em 241 de representar os superiores sobre todas as irregularidades de que tivermos conhecimento do exercício de nossas funções ok o segundo dispositivo que trata da apuração preliminar nosso estatuto está no 265 e o 265 traz algumas características da apuração autoridade realizar a apuração preliminar de natureza simplesmente investigativa essa é a primeira característica quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria simplesmente investigativa isso nos dá noção do que? daquilo que eu já falei lá atrás quando eu apresentei aquela projeção sobre a estrutura da apuração administrativa a apuração preliminar ela é um procedimento preto o próprio nome diz não estou sendo redundante preliminar ele é preparatório ele vai colher informações inicialmente para que seja para que os fatos sejam minimamente esclarecidos e eventualmente subsidia a instauração de processo disciplinar lá na frente a nossa apuração preliminar será realizada para colheita dessas informações ela não tem por objetivo sancionar um determinado agente público o procedimento punitivo o procedimento sancionatório é um problema do doutor Heraldo e a equipe dele lá na PPD o nosso é anterior a isso o nosso é colher informações para que ele possa lá na PPD executar as atribuições do então em sendo um procedimento de natureza simplesmente investigativa e não tendo cunho punitivo qual que é a consequência mais importante para nós nesse momento ele não está sujeito ao contraditório então na nossa curação preliminar nós não precisamos intimar o investigado vem bom interessado olha eu aqui na minha unidade eu instaurei um procedimento apuratório para verificar sua conduta eu não preciso intimar ele eu não preciso intimar o advogado dele se ele quiser comparecer pode comparecer sem o advogado dele eu não preciso respeitar as regras do contraditório da defesa que são previstas na constituição federal ok a gente vai produzir a nossa atividade de acordo com o interesse da administração sem atentar sem se sujeitar a essa regra a necessidade de darmos amplo conhecimento das apurações que nós estamos realizando em relação ao investigado tá eu trouxe aqui só um esprecimento eu coloquei alguns julgados aqui nas projeções e me passaram a informação de que as projeções depois vão ser disponibilizadas eu coloquei mais a título de consulta posterior não vou ficar falando aqui senão a gente acaba tomando muito tempo da exposição de qualquer forma eu fui julgando alguns julgados algumas lições ordinárias alguns pareceres da PGE para que depois vocês possam consultar esse material com mais calma de qualquer forma se alguém lá na apuração preliminar de vocês se algum advogado você não intimou o meu cliente numa proetiva dele você não me intimou eu advogado para participar dessa oetiva então está nula aquelas declarações em que ele confessou a autoria do fato ó com o piccolo de ser julgado aqui você quebra as pernas do advogado tá bom é uma dica é características é por ser um procedimento prévio um procedimento preliminar que vai colher informações para subsidiar um posterior procedimento punitivo se na representação inicial a vítima ou denunciante já apresentar além da representação de fazer a denúncia ele já encaminhar toda a prova documental cópia de depoimento prestado por pessoas no inquérito policial no processo criminal eu preciso abrir uma curação preliminar seu objetivo é instruir justamente a instauração de um processo disciplinar se eu já tenho essas informações se eu já tenho elementos para que eu vou fazer uma nova curação para chegar ao fim para atingir um objetivo que eu já tenho então por isso que a gente diz que a apuração preliminar é facultativa ela é dispensável é cuidado a gente não pode confundir essa facultatividade da apuração preliminar com aquela obrigação de apurar da administração quando tiver conhecimento de irregularidade só que essa apuração essa obrigatoriedade ela pode se iniciar com a apuração preliminar quando a gente não tiver indícios de autoria e materialidade infracionais ou então quando a gente já tiver essas informações já tiver esses elementos a gente inicia a apuração diretamente com o processo disciplinar é um procedimento a apuração preliminar é um procedimento sigiloso está certo isso? eu confesso eu era um feroz defensor do sigilo das apurações mas aí estudando um pouco conversando com um com outro conversando com o doutor Heraldo mestre Heraldo eu mudei um pouco a minha opinião eu evolui um pouco no meu raciocínio no meu entendimento sobre o assunto se até o Corinthians evolui a quarta-força evolui tem alguma coisa brincadeira eu sou puritiano mas enfim veja hoje em dia a sociedade ela reclama cada vez mais por transparência a crista da onda está na mídia toda hora transparência transparência ativa publicidade enfim precisamos saber o que o gestor público está fazendo o que o político está fazendo o prefeito o governador o presidente enfim cada vez mais a sociedade reclama essa publicidade essa transparência nossa da administração a Constituição Federal já previa isso lá em 88 nós temos uma lei de 2011 que também previa isso a lei de acesso à informação então nós temos que dar publicidade aos atos que nós praticamos então a princípio a apuração preliminar ela não tem esse caráter sigiloso que a gente que eu pelo menos imaginava que tivesse mas veja também não me dei totalmente convencido é uma publicidade diremos moderada calma lá também não vamos abrir o jogo por inteiro nós temos algumas limitações e essas limitações esses balizamentos são dados pela própria Constituição Federal e pela própria lei de acesso à informação de repente a gente se defronta com situações em que se a gente der publicidade ao que contém um caderno de apuração preliminar a gente está expondo a intimidade das pessoas informações pessoais das pessoas informações que estão sigiladas pelo poder judiciário nós não temos autorização para abrir esse tipo de informação então nesses casos a gente tem que manter o sigilo da apuração nós não podemos abri-la por inteiro a quem eventualmente queira ter acesso ao procedimento então é a própria Constituição a própria lei de acesso à informação ela prevê lá tem uns dispositivos que ela prevê olha a informação terá seu acesso restrito no caso do interesse da segurança nacional do interesse da sociedade do interesse inclusive da apuração de infrações sentido amplo ou seja pode ser infração administrativa infração penal enfim está lá eu acho o artigo 31 da lei de acesso à informação depois dá uma olhada lá está lá essa restrição de acesso então quando a gente trata do assunto a gente trata com essa regrinha aqui cidade é regra sigilo é exceção mas sigilo existe também olha aqui tem uma lição do professor Gretella professor da faculdade de direito da São Francisco que é onde ele prevê a possibilidade dessa apuração dessa sindicância inicial na União a gente chama de sindicância averiguatória na verdade corresponde a nossa apuração aqui no estado de São Paulo mas ele prevê a possibilidade da sindicância ser sigilosa ou pública esse material também fica aí à disposição para que depois vocês façam uma leitura mais calma desse material condução da apuração preliminar veja vocês que o o nosso estatuto foi extremamente rico quando foi disciplinar os atos procedimentais que compõem a apuração preliminar ela previu isso em três parágrafos o primeiro fala você tem 30 dias para concluir a apuração o segundo fala você pode eventualmente prorrogar essa apuração e o terceiro fala quando você concluir a apuração você tem que fazer isso ou aquilo certo está fácil veja embora ele tenha sido econômico ele tem uma certa razão não sei por que na verdade essa apuração preliminar ela não tem todo o formalismo ela não está de todos os formalismos todos os seguros formais que são destinados ao processo disciplinado a sindicância ao PAD previsto em nosso estatura quem tem que se preocupar com o estilo de cumprimento dos atos procedimentais é quem for conduzir o processo disciplinar lá na PPD para nós aqui que estamos do outro lado do balcão nós não temos essa preocupação tão acentuada em relação a essa formalidade daí a gente falar que o procedimento de apuração preliminar é um procedimento de natureza informal mas é um informalismo também que é moderado deve ser mitigado evidentemente a gente não pode à torta direita fazer a apuração do jeito que a gente bem entender sem uma sequência lógica de atos é importante que na condução da apuração preliminar a gente tenha uma sequência de atos uma sequência de instrutório que tem uma certa lógica senão a gente começa a atravessar informações no procedimento e quem vai o destinatário da nossa apuração ou seja a autoridade que vai determinar a instalação do PAD ou que vai determinar o arquivamento a gente precisa saber o que a gente pensou na hora de conduzir uma apuração preliminar então esse formalismo a gente tem que ter uma certa cautela no sentido de fazer de ter uma estratégia de apuração que permita que o destinatário do nosso trabalho entenda o que nós pretendemos fazer algumas regrinhas básicas acho que um de vocês já sabe mas enfim não custa reforçar evidentemente é um procedimento escrito ele precisa ser escrito e mais mais importante que ser escrito é assim é importante documentar todas as diligências que a gente executar no âmbito da apuração preliminar ah fizeram uma reunião com o chefe de gabinete da secretaria X ótimo vamos lá registramos juntando o nosso expediente ah eu fiz uma diligência para visitar uma escola estadual é no interior ok vamos lá a gente aponta o que nós fizemos o que nós constatamos o que deixamos de contar constatar ah ouvimos o médico plantonista da unidade hospitalar Y ok vamos lá reduzimos a termo as declarações desse médico então é importante a gente deixar documentado porque veja a gente não trabalha mais com verdade sabida verdade sabida é que o administrador já conhece os fatos então a gente não precisa documentar tudo que ele já sabe o que vai fazer não a gente trabalha com a verdade material a gente precisa documentar todo mundo precisa saber o que que a gente qual o trabalho que nós desenvolvemos atribuição as apurações criminares são ordinariamente conduzidas pelas secretarias de estado pelas autarquias em relação aos fatos que ocorreram no âmbito lá de suas atribuições ok essa é a regra geral a 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 independentemente de onde elas ocorreram e a PGE excepcionalmente né por determinação do procurador geral do estado ele pode é invocar a para a PGE a realização de uma apuração preliminar realizada por procuradores do estado é a regra geral no que se refere ainda a questão das atribuições da competência é de que a apuração seja conduzida no âmbito da unidade administrativa onde os fatos ocorreram é isso por quê porque se presume né em tese se tem a ideia de que você realizando a apuração na própria unidade onde os fatos deram a autoridade apuradora ela vai ter um melhor conhecimento da realidade local vai poder fazer uma melhor avaliação das circunstâncias que envolveram uma determinada irregularidade então recomenda-se que essa apuração seja realizada na unidade administrativa onde os fatos ocorreram é uma regra geral né como eu coloquei aqui então ela existe ela comporta exceções por exemplo um funcionário que de uma pequena unidade hospitalar que seja querido por todos seja o camarada legal companheiro bacana tal muito querido estimado por todos é o anfitrião de todas as festas final de ano ou então ao contrário aquela pessoa que quando entra na sala todo mundo vira cara evidentemente que aí nessa situação não se recomenda que seja feita a apuração na própria unidade porque isso vai violar outro princípio importante para nós que é o princípio da impessoalidade da imparcialidade na apuração administrativa né então sugere-se aí que ela seja feita por uma outra unidade administrativa ou então seja feita no âmbito da prova das autoridades superiores da pasta no caso da educação que foi mais um pouco se de repente naquela escola no bairro X a coisa não deu certo desloca a competência a atribuição para uma diretoria regional para um órgão um pouco mais centralizado no âmbito da secretaria no âmbito da autarquia ok irregularidades praticadas do funcionário afastado isso aqui também é uma situação interessante um oficial administrativo que pratica uma irregularidade que é funcionário administrativo da secretaria de governo e ele está afastado da secretaria do meio ambiente ele vai lá está trabalhando lá no meio ambiente e pratica uma irregularidade lá ele é funcionário da secretaria de governo tá mais afastado do meio ambiente aqui também prevalece a regra do local de exercício tá a autoridade administrativa competente para apurar os fatos vai ser a secretaria do meio ambiente local onde ele praticou a irregularidade porém porém quando do julgamento do processo disciplinar lá na frente tá quem vai julgar a situação dos sujeitos vai absolver se vai condenar e se condenar com a pena cabível vai ser o secretário da educação em função do princípio da hierarquia tá é o chefe dele é o superior hierárquico dele é quem vai ter a atribuição de promover a responsabilização funcional do agente público afastado tá é os pareceres da PGE pareceres IPA que estão mencionados aqui é caminho nesse sentido esse entendimento reinante aí no âmbito da administração de Estatual Condução da apuração preliminar é uma dúvida que eventualmente surge é olha quem pode conduzir a apuração tem que ser uma comissão precisa designar uma comissão com 3, 4, 2, 7, 2 ou pode ser uma pessoa só olha a gente vai seguir o mesmo raciocínio que foi utilizado para o processo disciplinário no processo disciplinário o procurador de Estado só é é suficiente para a condução do processo respectivo tá eventualmente excepcionalmente pode ser designado uma comissão de procuradores para a condução desse processo o mesmo a mesma lógica a gente vai adotar na apuração preliminar tá é a autoridade apuradora pode ser uma pessoa só é e nos casos talvez mais complexos mais trabalhosos para fins de melhor distribuição do serviço talvez seja conveniente então designar-se uma comissão para é fazer realizar essa atividade apuratória é quem não pode conduzir é a apuração como eu disse o Estado foi econômico em relação a apuração preliminar mas em relação ao PAD a sindicância ela estabelece lá os casos de impedimento que eu acho que também são aplicáveis para nós na apuração é o mesmo raciocínio ou seja o artigo 275 estabelece lá quem em função da sua condição pessoal ou funcional não pode conduzir uma apuração preliminar sobre um determinado assunto ou envolvendo um determinado agente público instauração da apuração preliminar a apuração preliminar vai se iniciar através de uma manifestação escrita da autoridade que detém competência para tanto normalmente se faz através de uma portaria e essa portaria deve ensejar os motivos que ensejar a instauração ou seja foi através do recebimento de uma representação de uma denúncia de um ofício de uma outra autoridade iniciativa polícia MP judiciário enfim em função disso a gente está instaurando uma apuração com descrição dos fatos e condutos que deverão ser objeto da investigação e a designação do servidor ou então de uma comissão encarregada dessa apuração lembra? lá atrás quando eu falei olha por qualquer meio vai conduzir obrigado agora que a gente vai tirar a carne da mão que é a questão da denúncia anônima a denúncia anônima pode ser já a instauração da apuração preliminar essa é uma discussão que se trava em quem lida com o assunto porque a constituição prevê que é vedado o anonimato da denúncia mas por outro lado ela também prevê a observância daqueles princípios lá do artigo 37 legalidade pessoalidade moralidade enfim e que seja a obrigatoriedade da gente apurar qualquer irregularidade da qual a gente tiver conhecimento e aí como é que a gente vai conciliar esses interesses esses princípios aparentemente conflitantes o Supremo Tribunal Federal ele achou uma saída interessante a ministra Carmen Lúcia no julgamento de um mandato de segurança a força e a gente olha denúncia anônima evidentemente a gente sabe que tem a vedação constitucional do anonimato mas por outro lado a administração também não pode lavar as mãos falando olha é anônima então eu não vou não posso me regimentar não posso apurar não é a denúncia anônima ela pode ensejar a realização de diligências preliminares uma sindicância verigatória de uma apuração preliminar para a colheita de informações que eventualmente comprovem ou não aquela denúncia anônima que foi ofertada a partir daí você pode instalar o que não se pode segundo esse entendimento do Supremo Tribunal Federal é você não pode instalar de imediato um processo político um processo sancionatório a PGE também tem um parecer tratando esse assunto é o 105 barra 2008 que fala justamente disso olha o 264 lá do nosso estatuto lembra por qualquer meio devemos adotar as providências é aquilo que a gente vai utilizar a regra do nosso estatuto esse parecer também caminha no mesmo sentido falando que a gente pode realizar dirigências preliminares para averiguar o teor dessa denúncia anônima e aí se eventualmente ela se comprovar se houver indícios de materialidade autorita a gente pode instaurar o processo final providências escritórias só que vocês que mexem com a apuração preliminar vocês já estão meio cansados de ouvir vocês já tem conhecimento melhor até do que eu mas enfim eu vou para não passar em branco alguns aspectos relativos aos meios de prova que a gente pode produzir na apuração preliminar prova testemunhal oitiva das pessoas que eventualmente tenham conhecimento sobre os fatos que são objeto da nossa apuração ordem de oitiva tem uma ordem de oitiva não a gente viu agora que o estado não prevê os atos procedimentais que devem ser obedecidos na condução da apuração não tem essa previsão em tese não existe uma ordem uma dica se eventualmente houver a possibilidade de seguir alguma ordem eu vou considerar olha tem a denúncia vamos primeiro ouvir o denunciante para a gente colher mais informações de repente a denúncia não vem vazada em termos satisfatórios a gente precisa esclarecer algumas circunstâncias a gente ouve primeiro a vítima o denunciante enfim quem eventualmente deu início a apuração na sequência a gente ouve as pessoas que tenham conhecimento sobre os fatos seriam as testemunhas que vão ser arruadas depois lá no processo disciplinar então a gente faz a oitiva dessas pessoas que tenham eventualmente conhecimento e no final se for o caso também não é obrigatório se a gente achar interessante a gente chama o investigado para que ele então apresente sua versão dos fatos tá a cariação o que é a cariação? a cariação é a seguinte olha para esclarecimento de um determinado fato eu ouço uma testemunha eu ouço outra e elas são conflitantes de repente a gente está aqui apurar qual a cor da blusa que a Laura está usando no evento do dia 22 aí o Ricardo fala assim olha a senhora apuradora eu acho que a blusa que a Laura está usando é preta o herói falou o seguinte não eu acho que é azul opa temos versões conflitantes então vamos colocar os dois na mesa aqui para a gente eventualmente tirar essa divergência então você coloca os dois frente a frente para tentar ver se alguém se retrapa na prática isso aqui pouco tem funcionário tá a experiência mostra que normalmente as pessoas mantêm a sua própria versão e aí fica uma versão conflitante com a outra você vai ter que procurar outros meios para tentar solucionar esclarecer aquele fato a gente vai ficar sem saber qual a cor da blusa da Laura tá bom servidor afastado dúvida também que às vezes surge olha eu preciso ouvir um determinado servidor só que ele tá em férias ele tá em licença se algum motivo ele tá em gozo de licença prêmio não pode nada impede ele pode ser ouvido se ele vai comparecer ou não aí a gente vai precisar avaliar se essa forma foi justificada ou não se essa forma foi justificada ou não e aí vai depender da percepção de cada procurador não tem mais regra absoluta há justificativas e justificativas mas em tese é possível assim chamar evidentemente você não vai ouvir uma pessoa que tá lá não tem erro ou uma pessoa que tá babando tá chegando lá só pra começar uma coisa não é possível extrair nenhuma informação do telefone então é mas em tese isso é importante vocês sabem é possível sim vocês notificarem colocar pessoas servidores públicos para deporem no gozo de seus regulares acostamentos esse instrumento aqui 262 é um dos instrumentos mais importantes que vocês têm em suas mãos é uma ferramenta importantíssima é um importante instrumento de coerção para que você consiga realizar sua prova o servidor público não veio e não deu justificativa da sua ausência aí ele manda o ofício para o RH mandando aplicar o artigo 262 suspende o vencimento do sujeito tá lá a previsão é um instrumento é uma ferramenta que vocês têm faz uns 15 dias lá na CGA já estavam em casa e o sujeito folgava folgava mesmo não veio não deu satisfação e a gente já sabia que o sujeito não queria nada com nada tá bom suspende manda o ofício para o RH na semana seguinte ele veio lá pedindo para o seu público rapidamente para a resta da sua é óbvio que nós é um chazinho de cadeira mas enfim mas enquanto ele não for ouvir não cortando não restabelecendo o ensino tá cuidado tá nas autarquias isso aqui não se aplica se o sujeito é sedentista aí ele não se aplica essa regra aqui essa regra exclusiva para os estatutários tá bom bom trabalho pericial que é um trabalho técnico realizado pedido de reconcimento vistoria são as exigências em óculos realizadas pelos curadores que devem ser registradas de forma escrita no processo de renda prova documental aqui prova documental bom vocês sabem juntar todos os documentos relevantes para esse processo dos fatos o importante aqui ó essa questão da prova emprestada o que é isso né de repente eu tenho uma informação que está contida no processo judicial ou num outro processo administrativo eu tenho poderes para solicitar tem gente até que fala em requisitar é cópia daqueles documentos que estão num determinado processo judicial ou num determinado processo administrativo para que eles venham integrar o arcabouço probatório nosso tá então é tem uma suma de setembro de esse ano do STJ que fala de processo de utilização da prova emprestada no processo administrativo disciplinar eu entendo que isso aqui desse também se aplica a nossa apuração preliminar então para quem lida com isso é comum muitas vezes você pedir essas informações que estão juntadas em outros procedimentos sejam judiciais ou administrativos juntados de ficha funcional isso também é importante para a gente saber qual o vínculo de contratação se ele é sedutista se ele é efetivo estatutário se ele é contratado temporariamente lei quente enfim e também para ver se o sujeito não tem uma penalidade anterior ou se tem antecedentes que possa eventualmente macular a vida funcional do sujeito foco isso é importante olha a gente acima de tudo quando a gente vai conduzir uma apuração a gente precisa ter uma estratégia de atuação a gente precisa saber para onde a gente quer chegar tem uma colega lá da BPD que sempre fala o seguinte quando ela fala isso eu acabei copiando dela essa informação ela fala o seguinte olha na apuração preliminar saber para onde a gente vai já é o primeiro caminho do sucesso do nosso trabalho então é isso às vezes você está na apuração está empolgado tem um fato apurando é aquilo lá que eu quero pegar não sei o que aí começa a surgir pipoca informações tem regularidade aqui tem regularidade ali e aí você começa a ser opa isso que é importante eu vou atrás disso vou atrás daquilo no final das contas vira um emaranhado de informações e que quando você vai relatar para concluir o processo você já sabe que vai que caminho seguir se for o caso olha tica separe olha meu foco inicial era aquele fato vou atrás daquele fato vou apurar aquele fato surgiu um fato paralelo olha isso vai complicar vai tumultuar o meu andamento o importante é pegar nessa irregularidade olha monta o expediente a parte faz uma outra apuração vai dar mais trabalho? vai mas é importante tá a gente precisa ter foco na nossa eu sei que está acabando deixa estou acabando é relatório final relatório final como vocês sabem tem natureza opinativa ela não mentira a decisão do administrador o administrador pode chegar pegar o seu relatório e falar tudo que ele escreveu é bobagem e coloca o outro ok está na competência dele na contribuição dele tem natureza opinativa mas essa situação que eu mencionei ainda que de forma um pouco pejorativa mas ela assim não acontece na vida real na vida como ela é em 95% dos casos a autoridade administrativa ela acaba acolhendo as propostas da autoridade a curadora da comissão a curadora e mais do que isso adota como fundamento da sua decisão os fundamentos que constam lá no relatório isso aqui é importante tá ela vai acolher os fundamentos que vocês colocaram no seu relatório então será o trabalho de vocês que vai dar vai conferir validade ao trabalho a decisão da autoridade administrativa por que isso? porque há um princípio constitucional também que obriga que todo administrativo todo ato administrativo seja motivado seja justificado o gestor público o administrador público ele precisa dizer olha eu tomei essa decisão por causa disso por essa aquela razão então esse relatório eu costumo dizer que é uma das peças mais importantes do nosso trabalho de apuração preliminar tem cuidado antes de falar sobre esse ponto é cuidado isso é importante também na hora de relatar se você está nervoso puxa desse sujeito é um cafajeste ele está denegrindo a imagem da minha instituição do órgão de atuação mas você não pode deixar aflorar esse seu sentimento pessoal com o relatório então é na hora de descrever a conduta na hora de elaborar o relatório redação clara concisa objetiva evita essas adjetivações subjetivas tem um caso que eu estava até na hora de preparar a minha fala estava estudando os casos do Supremo e descobri um mandato de segurança que agora não me lembro o nome desculpa mas depois vocês procuram lá 22 mil alguma coisa mandato de segurança do Supremo em que a comissão estava na apuradora no caso de um fiscal do Ministério do Trabalho que estava esclarecendo os empresários porque as empresas fossem clássicas apuração foi feita assim magnificamente fizeram a bota bonitinha estava um trabalho de excelência chegou na hora do relatório final a comissão vem e começa a falar olha esse sujeito é um ladrão corrupto como é que é pipe de emplumado chocador do óculos de ouro mafioso tinha uma outra expressão muito engraçada que agora não me lembro discípulo das trevas mas assim evidentemente isso chegou no Supremo Tribunal Federal nessa questão chegou no Supremo Tribunal Federal na mais alta corte de justiça do nosso país o Supremo chega e fala olha esse relatório é evidente que os apuradores estavam imuídos de uma pessoalidade de uma parcialidade na condução que torna um novo trabalho realizado anuário entendeu então assim muito cuidado na hora de escrever também para evitar expressão esse seu sentimento aflore no trabalho apuratório imparcialidade sempre o relatório deve indicar o objeto da apuração aquilo que nós falamos o histórico das investigações realizadas aquilo lá forma escrita de agenciar tudo avaliação sobre as informações e documentos anexados despediem forma motivada propor uma das do desfecho do serviço do parágrafo terceiro 265 arquivamento e instalação do processo subliminal sem prejuízo de outras providências que a autoridade tem decadência ressarcimento instalação de queda civil instalação de queda criminal além das providências do 266 que é afastamento de suspensão preventiva do funcionário ou então designação dele para exercer consumos meramente burocráticos um pedófilo dando aula para os alunos do ensino fundamental dá para continuar na escola suspende com base do 266 tá decisão do passo isso aqui é um problema às vezes que ocorre nas apurações é importante a gente descrever concretamente qual foi a conduta realizada pelo agente público qual foi no mundo fático na vida como ela é o que ele fez de regular não adianta você colocar lá violou o artigo 241 inciso 3 da lei estatal 10.260 bonito não esclarece nada ah voltou com o dever dizer de presteza e também com o dever de urbanidade perante o seu colega trabalhado bacana imagina você sendo processado administrativamente você está lá na sua repartição no computador chega lá uma notificação do seu chefe e fala você está sendo citado para remunerar o processo de seminário porque você faltou com o dever de urbanidade ou então não exerceu o conselho em suas atividades primeira coisa que você faz você pega o papel e chora mas e aí eu estou respondendo por o que? qual que é a acusação que o Estado está fazendo contra mim? viola o princípio da sua defesa então cuidado a gente precisa descrever concretamente os fatos que a gente vai imputar para o agente público que vai sofrer um processo de disciplina problema binômio problema solução 5W2Hs eu tenho dois minutos que eu rapidito 5W2Hs alguém já deve ter ouvido falar dessa técnica que vem na verdade de ambientes corporativos é uma estratégia são requisitos que uma determinada atividade corporativa precisa preencher com a identificação dos agentes responsáveis por executar um determinado projeto em um ambiente corporativo e também utilizado muito em meios de comunicação jornalista muitas vezes utiliza essa estratégia para elaborar uma matéria jornalística então é isso aqui que eu acho que dá para transpondar para a nossa apuração a gente precisa verificar se o relatório contém 5W2Hs para saber se o nosso trabalho foi verificado ou não se impreende os requisitos que vão viabilizar a instalação do processo disciplinado primeiro está o que? o fato quem praticou? onde foi praticado? quando? por que? como ele fez isso? e os dois esses agora são os dois adiores do prejuízo importante quantificação às vezes a gente se preocupa mais com a responsabilização dos servidores que é essa com a questão do dano do ato caminhão é a atribuição da apuração também fazer essa quantificação verificar se houve dano ou prejuízo e em caso positivo tentar apurar o valor lembra aquilo que nós falamos lá atrás de quanto a gente só lá na CGA no universo nosso a gente já detectou aqueles valores lá que mencionamos então ainda mais em termos de restrição orçamentária é importantíssimo a gente atentar para essa questão a gente precisa fazer indicar eventual prejuízo para que posteriormente o Estado possa se recompor do dano experimentado aqui tem uma ordem de serviço da PPD que foi elaborada no ano da unidade daquela unidade em 2015 que traz na verdade é um resumo daquilo que eu falei até agora em relação ao relatório final lá o doutor Heródo falou comandou para os procuradores dele olha vocês não podem baixar uma portaria se não tiver esses elementos aqui estão escritos nessa no meu ato normativo só que essa ordem de serviço aparentemente está montada para a equipe dele mas ela produz um reflexo esposo aqui para nós na fundação se a gente não fornecer essas informações lá para a equipe do doutor Heródo ele não vai conseguir baixar o processo não vai conseguir instalar o processo final então importante depois você dar uma consulta nessa nessa ordem de serviço para vocês poderem também ter material para o trabalho bom basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês confesso que eu me senti um pouco o tema de apuração preliminária é amplo e eu sou apaixonado pela matéria eu gosto de falar sobre o processo preliminário enfim é um assunto que é apaixonante para mim pelo menos então o tema é grande eu queria falar muito mais coisa mas enfim eu me senti um pouco aqui como aqueles candidatos do programa dominical que se viraram os primos mas enfim eu me esforcei o professor eu tento esforçar o tema que nos foi dar trazer algumas informações de interesse que eu acho interessante trazer para vocês muitos de vocês sabem de cor salteada que é a cartina mas enfim o importante mesmo vem para a segunda corte que a gente já falou com informações e experiências sobre esse assunto a gente já falou